Olá guris, tudo bem? Todos seguros em casa? Eu sou o Bruno e sejam bem-vindos a mais uma aula de Contrabaixo. Na aula de hoje falaremos mais sobre o arco, sua evolução ao longo da história e maneiras de tocá-la. Vamos começar falando o nome das partes do arco. Este é o arco do Contrabaixo. Ele é formado por duas partes principais, que são a vareta, essa parte de madeira, e a crina, crina de cavalo, cabelo do cavalo, aqui embaixo, que é a parte que encosta nas cordas. Reparem que a vareta possui essa curvatura para baixo, e a crina, ela pode ser preta, como no meu arco, ou também pode ser branca. Unindo essas duas partes, nós temos a ponta, aqui, e o talão, essa parte preta. É bem importante lembrar do talão e da ponta, pois sempre falamos, toquem mais perto do talão, toquem mais perto da ponta. Essa parte de metal, nós chamamos de anel. E por último, mas não menos importante, nós temos o parafuso, que regula a tensão da crina, se ela fica mais durinha ou mais morna. Para tocar, nós apertamos o parafuso, para a crina ficar mais tensionada, mais dura. Mas, na hora de guardar o arco, é bem importante nós afrouxarmos a crina, para que o arco não estrague. Lembre-se sempre disso. Se você já viu o nosso vídeo sobre a história do contrabaixo, que postamos no Facebook e no Instagram, já sabe que o contrabaixo surgiu no período barroco, e que nessa época, o modelo de arco utilizado era bem diferente do atual. Mas, esse não foi o único arco usado ao longo da história. Também tiveram diversos outros modelos, como esses aqui. Reparem nas diferentes curvaturas da vareta. Os arcos mais famosos ao longo da história, foram os utilizados por Schperger e por Dragoletti. Esses arcos eram segurados por baixo, e ficaram bem populares nos países de língua alemã, como a Áustria e a própria Alemanha. Em países como a Itália e a França, ficaram conhecidos os modelos com talão menor, e segurados por cima. Há relatos que na França isso ocorria, pois a maioria dos contrabaixistas, na verdade, eram violoncelistas em busca de mais oportunidades de emprego. E assim, preferiam um arco mais parecido com o do violoncelo. O arco como conhecemos hoje, só surgiu no período romântico. Vamos aprender como segurá-lo? Olá, guris! Tudo bem? Meu nome é Danilo Zangheri, e agora eu vou mostrar para vocês as diferenças que existem entre o arco alemão e o arco francês. No contrabaixo, ao contrário dos outros instrumentos de corda friccionada, o violino, a viola e o violoncelo, nós temos dois tipos de arco. O arco modelo francês e o arco modelo alemão. Existem várias escolas dentro de cada modelo, mas a diferença básica entre o alemão e o francês está aqui, no talão. Esse aqui é o arco modelo francês, ele surgiu lá no comecinho do século XIX, e ele é mais parecido com o arco do violoncelo, violino e viola. Inclusive, a maneira de segurar é muito parecida. Você coloca o polegar por aqui, o mindinho, o anelar, o dedo médio e o indicador, e você segura o arco desta forma, tá? Bem parecido com o arco com a escola, violoncelo, da viola e do violino. E toca desta forma, ok? Além do arco francês, existe o arco alemão. O alemão, o que é a diferença entre eles? Está exatamente aqui no talão, tá? O arco francês, por ele ter esse talão curtinho, foi feito para quê? Para você segurar por cima, e o arco alemão é para você segurar por baixo. Por isso que ele tem esse talão alongado. Quando nós colocamos um do lado do outro, estou mostrando bem pertinho aqui, você percebe bem essa diferença entre o talão. Basicamente, a diferença entre o talão, o arco francês e o arco alemão é essa, tá? A forma de segurar e o talão, ok? No arco alemão, ele vem da escola mais antiga, lá da viola da gamba, que segurava-se o arco por baixo sempre, tá? O dragonete usou também esse arco mais alongado, até que chegou nesse modelo aqui com a ponta diferente. O arco dragonete, ele era mais reto e aqui na ponta ele fazia uma curva, tá? Mas o talão manteve. E o que acontece? Eu vou passar para vocês três formas básicas de segurar o arco, tá? São três escolas e o importante da escola, independentemente da maneira que você for segurar, é que você toque relaxado e que se adapte melhor na sua mão, ok? Então, assim, a primeira escola que eu vou falar é a escola alemã. O que é a escola alemã? Você vai fazer isso com a mão, ok? Essa parte da madeira aqui do arco, você apoia em cima do dedo indicador, ó. E essa parte do talão fica bem aqui, ó, entre o dedo, aqui essa fonte do dedo e a mão. Ele vai encaixar bem aqui onde você colocaria o anel, tá? Quem usar o anel nessa mão, ok? Ó, o vareto aqui, talão aqui. O mindinho você coloca por baixo, esse dedo aí você vai encostando todos e deixa assim, o polegar, ó, vai por cima, tá? Então, se você olhar por cima, ó, fica assim, ok? Essa é a forma alemã de segurar o arco. Existe também a técnica ou a escola tcheca, que é diferentemente da alemã, em vez de você apoiar aqui em cima do dedo, ela vem pra cá, ó. Tá? Essa parte da madeira aqui, você apoia entre o polegar e a parte da mão, que seria a continuação do indicador aqui. Então, você apoia aqui, ok? Ó, fecha os dois dedos, o mindinho continua por baixo e o talão ali, ó, pertinho aqui, continua pertinho do dedo, tá? E essa é a técnica tcheca. E existe também a técnica austríaca, que é bem parecida com a tcheca, nesse sentido de deixar a madeira aqui, que você põe o indicador por cima e o polegar fica solto. Na tcheca, você faz força e segura com o polegar. Na austríaca, não. Você apoia com o indicador e o polegar fica solto. Quando você deixa o polegar solto, ou segura dessa técnica alemã, você tem uma facilidade de deixar o pulso solto, tá? E tocar de forma relaxada, não com o ombro assim. Bem, o braço inteiro relaxado. E você pode usar o pulso pra fora, pulso pra dentro. Na técnica alemã, a mesma coisa. Pulso pra fora, pulso pra dentro. E na tcheca, pulso pra fora, pulso pra dentro, ok? Independente da forma com que você for tocar, é sempre importante você estar relaxado. Aí você pode falar, ó, professor, mas eu não tenho o arco em casa, como é que eu vou fazer pra treinar essas pegadas? Você pode usar uma caneta e treinar, tá? Você põe a caneta aqui, como se fosse a técnica alemã. Tá lá. Se você gostou da austríaca e facilitou pra você a parte nacional, coloca assim, segura, ó, caneta aqui. E se você se adaptou melhor com a técnica austríaca, é aqui, ok? Então, a austríaca, a tcheca e a alemã, ok? Espero que vocês tenham gostado, estejam acompanhando as nossas aulas e até a próxima aula. Fiquem bem!